A propósito do estudo da sustentabilidade da segurança social apresentado pela Fundação Francisco Manel dos Santos, que sugere o aumento da idade da reforma para os 69 anos e que deu uma grande poémica nestes dias, eu queria dizer o seguinte, o estudo é um estudo sério do qual eu discordo totalmente e chamar a atenção sobretudo aqui da comunicação social para isto porque o estudo foi apresentado como o estudo e ele não é o estudo, é um estudo. Em Portugal há várias, algumas pessoas nas universidades a estudar segurança social, eu coordenei um estudo com 30 pessoas sobre a segurança social em que temos uma opinião completamente divergente, o Eugênio Rosa tem trabalhos maravilhosos, um colega da Universidade de Coimbra, que o nome agora me escapa, mas que o livro se chama Torturem os Números que Eles Confessam, tem outra visão da segurança social, ele é da Faculdade da Economia e portanto para mim o problema deste estudo não é que foi encomendado pela Fundação Pingo Doce, naturalmente que, eu disse isto já com um tom, eu tinha que o dizer, eu tinha que o dizer. Eu só estava à espera do momento. Eu tinha que o dizer. A Fundação Francisco Manel dos Santos tem características de investigação nas quais eu não me revejo, não tem investigadores a tempo inteiro, não tem investigação a longo prazo, etc. Portanto é um método de investigação no qual eu não me revejo, isso não quer dizer que isso não, não, há método de investigação privada na qual eu me revejo sobretudo no norte da Europa, muito importante. Mas isso não quer dizer que as contas tenham sido, por exemplo, aldrabadas, que eu queria chamar, e eu acho que não o foram. O que se passa é o seguinte, eles partiram do pressuposto da demografia e nós partimos de outro pressuposto, que é o da produtividade e dos salários. Qual é o argumento deles? Com a estrutura econômica que nós temos hoje, a segurança social não vai ser sustentável se não se aumentar a idade da reforma. É verdade. Mas nós podemos mudar a estrutura econômica que temos hoje. O que não é a maior novidade ali. Deixa-me só explicar isso aí. Nós podemos não ter esta estrutura econômica. Se nós tivermos as pessoas que entram para trabalhar com salários decentes, nós temos a segurança social garantida, mesmo com a queda demográfica. O problema da segurança social é que o brutal aumento da produtividade não tem sido acompanhado pelo aumento dos salários. E nós temos as pessoas a reformar-se com 2 mil euros e as que entram ganham 500 ou 600. E, portanto, é impossível garantir a sustentabilidade da segurança social se uns saíram com 2 mil e outros entram com 500. Isto significa que, do meu ponto de vista, nós temos um problema de relações laborais. Se nós acharmos que não se pode mudar estes 500 euros, então vamos achar que o problema é um problema demográfico. Portanto, o que tem que haver aqui é um debate de escolhas.